Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa série Minecraft Hardcore Pessoal, seguinte hein, espero que o áudio não esteja muito ruim porque, cara, eu tô procurando, tá ligado? Como faz tempo que eu não gravo, então eu tô meio perdido, mas eu tô procurando aqui a melhor posição de microfone Talvez aqui, ó, como ele tá, ele me atrapalhe um pouco na questão da iluminação Mas vai ajudar bastante na posição do microfone em relação à minha boca, né? E também em relação da webcam, né pessoal? Pra poder gravar a face Nos primeiros vídeos vocês viram que tava assim do lado, né? E agora tá reto Então vocês vão dizendo e como que vocês preferem, eu vou me adequando aqui também Beleza pessoal, então vamos lá continuar com a nossa série insana Vou até puxar o microfone aqui pra ficar assim uma voz de vilhudo, né? Uma voz de vilhudo Então vambora Nossa sériezinha Hardcore a gente precisa agora minerar, né? Basicamente precisa minerar Eu tinha pensado de fazer o seguinte pessoal Quando eu tiver que fazer essas coisas chatas Tipo ficar farmando alguma coisa, ficar farmando minério, farmando XP Porque em algum momento você vai ter que farmar XP, né? Seja na sobrevivência ou Hardcore ou qualquer coisa você vai ter que farmar XP Porque você tem que encantar os seus equipamentos Não tem jeito Então em algum momento você vai ter que ficar fazendo isso e acaba se tornando algo muito monótono E eu não sei se vocês querem ver ou se vocês querem que eu faça em offline Eu provavelmente vou fazer gravando tudo Mas algumas partes eu vou cortar ou vou apressar, não sei Aí depende do gosto de vocês Eu lembro que antigamente quando eu postava as séries vocês gostavam que eu deixasse tudo Mas tem bastante gente que prefere vídeos mais dinâmicos, né? Porque é mais fácil também por causa da internet, né pessoal? Então vamos lá Vamos continuar aqui nossa sériezinha Já temos carvãozinho Já upamos pro level 11 Maravilha O que a gente precisa fazer É fazer um escudo, mano A gente precisa fazer um escudo Pra gente poder se proteger Principalmente das explosões, né? E também do Enderman Quando a gente for caçar ele Mas A gente não tem muito ferro, né? Não sei se vale a pena gastar Agora com isso Mas é muito fácil de fazer um escudo também Se não me engano eu gastar um, né? E só tem escudo de ferro com madeira Então é a única alternativa O que eu preciso achar É carvalho, mano Deixa eu ver Se não me engano é assim Não? Tô fazendo errado? Ih, rapaz Não quero passar vergonha aqui não, gente Se não me engano é alguma coisa assim, né? É com madeirinha Deixa eu ver se é assim, ó Pode ser? Não? Ih, rapaz Vou ter que dar uma olhadinha, hein? Bom, de qualquer jeito A gente vai Vai fazer o escudinho ainda nesse vídeo Mas Eu acho que Com sete ferros só Seria melhor a gente ir procurar mais, né? Eu tenho outra picareta? Tenho Já tenho a picareta de ferro também E acho que a melhor alternativa Aquele barulho de chuva Tava enchendo o saco, né, gente? Acho que a melhor alternativa Era deixar Acho que o barulho de clima Eu vou tirar, hein? Beleza A melhor alternativa seria A gente achar diamante, né? Pra gente poder fazer já Uma picareta de diamante Lógico que O ideal é fazer um peitoral de diamante Mas eu acho que a gente Não vai achar Tão cedo Beleza? Eu não sei porque Que eu insisto em ficar usando o F3 Sendo que eu coloquei um atalho Aqui no mouse, mano Mas vamos baixar aqui, ó A gente já tá na 38 O duro que com essas picareta aqui Demora pra caramba, mano Pra você chegar Eu que tava jogando no sobrevivência Com tudo tunado, né? Você acaba se perdendo um pouquinho Mas vambora Vamos descer aqui Vamos afundar até o level 11 Que eu acho que é o melhor level Pra gente procurar diamante E outros minérios, né? Tem redstone Aqui da XP Tem lápis lazuli A gente dá sorte De achar mais ferrinho também Né? O que a gente precisa também É explorar bem rápido, mano Tem choro Então vambora Beleza, galera Chegamos aqui já Na camada 14 Já é uma camada bem interessante Pra gente achar Né? Os minérios bacanas E já achamos aqui O ourinho, mano Ouro Na verdade No modo sobrevivência comum Ele acaba não se tornando muito útil Ele vai se tornar pra você Jogar com algum boss Alguma coisa assim Mas aqui no hardcore, mano Ele é muito importante Porque Qualquer problema Você tem que comer Uma maçã dourada Ou uma maçã encantada, né? Que é feito com os blocões lá Feito de ouro Então a gente vai precisar Usar nossa picareta de ferro Que bom que a gente fez, né? O ideal Era a gente ter Uma toque suave, né? Que é o encantamento Que é feito na picareta Mas como a gente ainda não tem A gente vai pegar Esses aqui mesmo Depois, na hora que a gente tiver, mano A gente pega o toque suave E Dá um jeitinho Pra gente Aumentar esses Esses ourinho, né? Na verdade É toque suave e fortuna, né? Utilizando as duas juntas Você consegue Pegar mais minério Não sei se com ouro funciona Mas com diamante e esmeralda Eu tenho certeza Vamos pegar aqui já Esses que são importantes Redstone nem tanto Talvez mais pra frente Com poções, né? Mas no momento Não é tão importante assim Tomara que o áudio Esteja bom pra vocês, né? Tomara que não esteja muito baixo Senão O vídeo fica chato Sem muito som, né? Eu não sei se vocês querem Que eu coloque musiquinha Alguma coisa assim Mas Vamos continuar aqui A gente tá na Doze Beleza A gente abaixou uma aqui, ó Já podemos explorar Puts Já podemos explorar Pros lados, né? Olha só Maravilha Ô Rapazinho, hein? Aí eu vi Grandes vantagens Camarada Que loucura A gente fica feliz, né, mano? De pegar um simples ferro Depois Quando você tá No fim, né? No fim não Porque o jogo Tem bastante coisa pra fazer Mas quando você já tá Bem estruturado no jogo Você acaba passando reto Ai, caramba, mano Preciso fazer um balde, velho É louco Que perigo isso aí, mano Tomara, muito cuidado, hein, tio Beleza Aqui é o level 11? Isso Cara, eu devia explorar Mais aqui, ó Bom Deixa eu queimar Esse ferrinho aqui Porque eu vou fazer um balde, mano Não vai dar pra andar sem balde, não Tá Preciso fazer aqui Minha moça tá com uma sensibilidade baixa Mas não tem problema Beleza Vamos queimar essa parada 9 ferrinho Podia queimar já o gold, né? Vamos fazer aqui Já que acabou o stone Não é algo que a gente precisa ficar economizando Então Agora carvão é, né? Na verdade Carvão é Mas vamos queimar isso aqui Que a gente vai precisar Ahn, tem um portinho Eu preciso organizar meu balzinho lá em cima Mas como eu disse pra vocês, né? Pessoal Aqui vai ser uma base apenas Temporária Não vai ser a base final Né? Que a gente vai ficar Pra poder se manter Vamos fazer nosso baldezinho O duro que não vai ter água aqui, né, velho? Eu tinha que ir lá Lá em cima, mano Pegar Vamos subir? Acho que hoje ainda eu vou colocar Escadinhas Igual eu coloquei ali, ó Eu coloquei já? Sabe o que? Eu não sei se eu coloquei Não sei que eu tenho que cavar mais, hein? Opa Tem água ali em cima Pertinho Eu acho, hein? Estava escutando? Beleza Tem água aqui pertinho Pro lado direito, hein? Vamos ver se... Ó, tem caverna também Uma dica pra vocês, pessoal Quando vocês estiverem no começo Do hardcore É não explorar muito as minas, né? Cuidado com as aranhas Tomar bastante cuidado Porque ir explorando assim É mais fácil E menos perigoso, né? Rapaz, onde que tá essa água, mano? Só que cavar pra cima Bom, melhor pegar lá Não quero morrer aqui não, hein, gente? Eu vou colocar a escadinha aqui hoje, ó Pra ficar mais fácil Da gente subir e descer É... Basicamente, quem tá começando No hardcore aí Eu sei que tem muita gente Que tá começando o jogo agora, né? É... No primeiro dia Você tem que tentar achar a cama Né? No segundo dia, acha E sempre sem correr, hein, pessoal? Não vamos ficar correndo Feito doido aí É... Achar uma caminha, né? Achar comida No segundo, terceiro dia De sobrevivência Você já pode pensar em minerar Não adianta você querer pular etapas Ah... Muito bem O que eu queria fazer aqui? Ah, tá Pegar água, né? Estou até perdido Vou pegar uma aguinha aqui Eu vou fazer uma... Uma fonte infinita aqui dentro Pra ficar mais fácil Da gente ter acesso, né? Beleza Pegar mais uma... Mais uma aguinha Aguinha pra nós Boa Eu preciso achar a árvore de carvalho, mano Só tem essa daqui Essa daqui eu tenho quase certeza Que não dropa maçã E a gente precisa de maçã Belezinha Agora sim Ah... Tem mais alguma coisa pra eu queimar aqui, velho? Bom Eu vou Tá queimando essas... Essas... Essas pedregulhas, pessoal Pra gente ir ganhando XP Beleza? Eu sei que é um gasto Até de certa forma Bobo de... De carvão Né? Mas... É um XP interessante Que ele dá Então a gente não pode... Ih, rapaz Puta Achei que ia dar zica aqui, hein? Cara Eu preciso fazer uma pá, velho Pera Muita calma nessa hora, hein? Fazer uma pá aqui Que tá... Complicado, hein, tio? Boa Vamos guardar isso aqui Que a gente vai precisar de vrido Com certeza Mais pra frente Eu tô... Eu tô aumentando aqui a altura Porque como eu vou colocar a escadinha Pra descer rápido E ele ficar batendo a cabeça, né? Mas eu acho que assim Já vai tá de boa Maravilha Beleza E se eu termino... Ó, escutei Tem zumbi aqui, hein? Tem alguma caverninha por aqui Eu não quero acessar ela, não Pelo menos não agora Vou esperar eu tá mais parrudo De equipamento, né? Aí sim A gente vai dar uma olhadinha Porque aí a gente pode ter Chance de achar uma mina perdida, né? Uma mina perdida Acaba sendo interessante Pra gente achar coisa Bacana naqueles bauzinhos Olha que as paradinhas já queimam aqui Boa Maravilha, rapaz É isso aí Bom, a onze é aqui Isso Então vambora Eu tenho uma tática Que provavelmente vocês já devem conhecer Né? De... Pra formar minério Que é a da Dois espaços de bloco Eu já mostro pra vocês Se você pesquisar na internet Você vai achar um monte de jeito Um monte de gente Ensinando Tática pra formar Não sei se tem uma resposta certa Vai do gosto de vocês, né? Também Pra você não achar tão monótono Eu... Eu gosto, mano Eu não vou... Eu não vou... Eu vou... Eu vou falar a verdade Eu gosto de... De... De formar minério Acho muito legal De certa forma relaxante, né? É óbvio que se você tiver uma picareta boa Isso facilita tua vida Mas... Do jeito que a gente tá aqui Estamos bem tranquilão O que eu gosto de fazer É fazer um túnel comprido Não precisa ser tanto, né? E voltar Dando dois de espaço Por quê? Opa, quebrou nossa picareta Tem outra? Ih, rapaz Vou ter que fazer outra Não quero ficar gastando Minha madeirinha Então eu vou Subir aqui, ó Na nossa Crafting table Vou fazer mais duas Eu não gosto de picareta de pedra, mano Mas por enquanto A gente tem que usar Beleza Como eu falei pra vocês O jeito que eu gosto de farmar É dando dois de espaço de bloco Que seria isso aqui, ó Nada mais Nada menos que isso Entendeu? Porque você Como você já passou aqui Você já viu Os únicos lugares Que você não vai ver São em cima Né? Mas daí também Você não vai conseguir olhar tudo, né, mano? Isso é óbvio Então eu gosto de voltar assim, ó Tem gente que gosta de espaçar mais Mas eu gosto de ver assim Ó, tem lava aqui pro lado direito Tomar cuidado Ainda bem que a gente tem nosso Baldezinho de água Tamo esperto, rapaz Tá pensando que Opa Não é bem isso que eu quero Não é mais Vamos pegar bastante cascada Porque Silics vai ser importante, hein? Essa paradinha aqui Pra gente fazer as flechas Eu gosto muito de arco No Minecraft não é diferente, né? Então matar os inimigos A longa distância É a melhor opção Principalmente no Hardcore Vou pegar um pouquinho aqui, ó Pegando um packzinho Já tá bom demais Cadê? 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 Trinta e pouco É, na verdade Eu precisava voltar lá Pra deixar um monte de porcaria Que eu tô carregando, né? Provavelmente vocês devem Tá todo agoniado De ver meu inventário Todo zoado Mas no momento Que a gente precisa fazer Achar minérios, né? Dia de exploração, galera Dia de exploração Aí, ó Não tem nada Será que aqui a gente já Atravessou pra lá, velho? Deixa eu ver Não acho que não, hein? Vamos ver aqui, ó Ó, exatamente Ih, rapaz Acabou nossa Isso que é o problema, mano Eu gasto muita tocha, rapaz Muita tocha Olha só 13 tochinha É porque também Se você for deixando escuro Né, mano Vai começar a nascer bicho Isso a gente não quer Bom, pessoal Então, essas partes De mineração aqui Eu vou ver Se eu apresso Ou eu corto Beleza? Se vocês não gostarem, gente Nos próximos vídeos Eu posso deixar Na íntegra Mas o problema É que vai dar vídeo Muito grande, né? E não sei Se isso acaba sendo interessante Nem pra vocês E nem pra mim Beleza Será que eu já cheguei? Acho que eu já cheguei aqui, hein? Vamos pro outro lado? Pra ver o que que dá Ô, rapaz Aí sim, hein? Queria um diamantinho Mas não foi hoje Pelo menos A chama Mais minérios, né? Muitos minérios Olha só Muitos minérios Rapaz Tá com um zoom Bizarro isso aqui, hein? Dá pra ir mais pra trás Assim Assim Pá Se a gente Cavucar aqui um pouquinho Ó Tá bom Aí, ó Aí, gente Começando a aparecer Os minérios, hein? Maravilha Vamos pegar aqui Então Esse aqui dá pra pegar de boa O outro tem que pegar Com a picareta De ferro, né? Uma dica Quando vocês acharem Uma boa quantidade De minério Assim Procurem mais em volta Porque a tendência De ter outras coisas É bem grande Pode Pode não ser Coisa muito boa Mas que vai ter Com certeza Num raio de 2 3 blocos De distância, né? Vai, que maravilha Carvãozinho Acho que a gente Tá ficando de boa, hein? Tá começando A ficar interessante Vou poder usar Quantas tochas Eu quiser, né? Ai, caras Beleza Agora temos que usar essa Redstone, pessoal Agora não é tão útil Principalmente porque Ele não é tão útil Na sobrevivência, né? Mas, futuramente Eu acho que vai ser sim Então acho que vale a pena Pegar Ainda mais que dá Muito XP, né, gente? XPzinho A gente não pode Ignorar aqui, não Beleza Onde que tava A nossa linha Aqui de farm? Tava pra cá, né? Bom, aqui A gente já passou Dá mais uma olhadinha Aqui pros lados Só Como eu falei Pra vocês, né? Pode ter mais coisas Pertinho Vamos dar uma olhadinha Rápida Exploraçãozinha Bem de boa, né, gente? Digamos que foi bem útil, né? Pra frente não tem nada Quebrou nossa outra picareta É, realmente não tem mais nada Mas era uma área bem grande, né? Cheia de minério Beleza Vamos voltar Vamos voltar lá pra cima Porque eu quero fazer As escadinhas, né? Vai facilitar bastante Pra gente farmar aqui Eu peguei um pouquinho de ferro Não Peguei carvão Bastante, né? Ferro Tá ali Deixa eu pegar um pouquinho Desse aqui E vamos voltar Eu acho que a gente Já teria Não, acho que a gente Não matou a aranha, né? Senão eu já podia fazer um arco Ó, tem esqueleto pra cá Outra Outra dica Que isso, mano? Rapaz Que susto desse zombie, rapaz Eu vou ter que Tem umas cavernas por aqui Vou ter que dar uma limpada, hein? Senão eu vou me lascar Pessoal, uma dica de uso da redstone Vou colocar aqui pra não nascer bicho É Você marcar, né? Eu fazia muito isso Principalmente quando eu farmava sozinho Você consegue marcar os pontos, né? Onde você tá indo e tal Pra você não se perder É uma estratégia, né? Além das coordenadas Você usar a marcação com redstone Eu pelo menos gosto Vou ter que fazer uma portinha aqui Pra gente acessar também Ou um alçapão Não sei Porque Pra não correr o risco De entrar mob, né? Então deixa eu guardar aqui tudo no baú Vou ter que fazer outro, mano Tem que aumentar esse baúzinho aí Tiozão Beleza Vou guardar as porcaria Que vocês devem estar tudo agoniado, né? Taca tudo Taca tudo Depois a gente organiza, pessoal Não tem problema Beleza Agora a gente vai pegar só esse aqui E vamos fazer As escadinhas Acredito que a gente vai usar Muita Né? Eu não vou fazer Inteiro Pra não gastar muito tempo de vocês Depois eu completo Né? Acredito que essas aqui Já devam Já devam dar Devam dar, mano? Que esquisito Beleza Aí, as cinquenta e duas Vamos ver Pelo menos um lado a gente consegue, hein? Vambora Vambora Aqui é rapidinho Boa, rapaz Agora a gente pode subir E descer Rapidão Pra gente poder farmar Sem choro Opa Ó o errinho aí Ó o esqueleto aqui do lado Zumbi Estão todos querendo Dar uma mordida no meu lombo, né? Tô ligado Meu safado Beleza Opa Faltou uma Não acaba, hein? Não acaba, mano Fiz pra não acabar Será que eu acertei na conta? Ou faltou? Ih, rapaz Acho que faltou um pouquinho, hein? Mas acho que ficou justo, né, pessoal? Olha só Olha só Uh! Faltou uma, hein? Faltou uma minha, velho Mas tá bom demais Tem mais um pouquinho aqui pra fazer? Boa Faltou uma minha até o level 11 Aqui deixa eu dar uma aumentadinha Que ficou ruim da gente passar pra lá e pra cá Bom, pessoal Então é isso aí Terceiro episódio da nossa série aqui Do Minecraft Hardcore Aqui ficou ruinzinho pra nós Fazer assim, então Ih, rapaz Aqui não vai subir, não? A entradinha aqui ficou meio basquete, hein? Quebra tudo aí A entradinha aqui ficou ruim pra caramba Aí, ó Do outro lado também É, aqui também Então é isso aí, pessoal Terceiro episódio da nossa série aqui Do Minecraft Hardcore Espero que vocês estejam gostando pra caramba, mano Porque aí sim, velho Hardcore A gente vai ver O que é bom pra tosse É aqui que separa homens dos meninos Beleza, pessoal? Então é isso aí Quem curtiu Não esquece de apoiar com likezinho Qualquer dica ou sugestão Só deixar aí nos comentários Maravilha? Um abraço, pessoal Até a próxima Valeu, gente! Tchau!